Amém. 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 Com sua sombra me cumprirá E nenhum homem no Deus dará Pelos pés também Não tropeçai-o Os anjos dos céus Ao mandado de Deus Me sustentai-o Cristo Jesus Sua mão me dá Nada, portanto, me faz parar Nada que poderá Com meu Jesus Passo a passo Vitória Deus abençoe Deus abençoe Tchau 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 Tchau